Boa tarde, meu nome é Ana Carla, eu sou estudante de Engenharia Ambiental do último período e eu vim apresentar o meu projeto de PIVIT para vocês. O meu trabalho, ele se trata da criação de uma metodologia de marketing para a criação da startup Geofluxo, a qual é um empreendimento na área de inovação e tecnologia, que fez parte do programa de pré-incubação da Multicubadora de Empresas do CDT da UNB. A Geofluxo é um empreendimento que surgiu do Grupo de Pesquisa Geotécnica de Alto Desempenho da Universidade de Brasília, do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. O propósito da empresa é criar uma ferramenta de previsão de risco de deslizamentos ocasionados por eventos intensos de chuva e com o potencial de salvar vidas. O produto da empresa foi formado atentando-se aos inúmeros prejuízos econômicos e humanos causados pelos deslizamentos de terra que ocorrem todos os anos durante o período de chuvas no Brasil. Atualmente, já existem meios de prever um deslizamento, mas não existem soluções que funcionem há um tempo suficiente para a evacuação do local. Pensando nisso, a Geofluxo se concentra em identificar o risco de deslizamento de uma encosta e em notificar a população há um tempo que seja suficiente para que ela consiga desocupar devidamente o local. O produto desenvolvido é novo no mercado e ainda não foi validado. A forma de entrega do produto está sendo estudada conforme a exploração dos segmentos de clientes e as principais hipóteses acerca do modelo de negócios foi formulada e o principal desafio da empresa é a construção e a validação do modelo de negócios. Para desenvolver o marketing da empresa e contribuir para a validação do modelo de negócios é que foi desenvolvida a proposta econômica de marketing digital apresentada aqui para vocês. A proposta econômica de marketing digital visa a implementação abreviada do Embalde Marketing, abarcando as partes essenciais do ciclo de vendas, que são a atração, o relacionamento e as vendas. Para a etapa de atração, a Geofluxo desenvolveu a identidade visual no processo de pré-incubação do CDT, obtendo assim a seguinte identidade visual. Essas são as camisas desenvolvidas, o cartão de visitas da empresa e, por fim, o material corporativo da empresa Geofluxo. O foco da atração digital dos clientes nesse primeiro momento deve se dar pelo uso de redes sociais. Todas as redes sociais são importantes e relevantes, mas ao lidar com o público corporativo, a principal proposta é a construção de uma company page na rede social LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo e a única relevante em tantos países. As empresas que têm uma presença digital relevante no LinkedIn são bem vistas por outras empresas e, mesmo que as vendas não ocorram diretamente pelo LinkedIn, ele é um ponto de contato importante em negociações corporativas. A estratégia nesse caso é trabalhar com as hashtags das publicações, pois isso faz com que o algoritmo do LinkedIn classifique o conteúdo da empresa e o exiba gradativamente para as pessoas com interesse em potencial nas publicações. A segunda etapa de relacionamento, a nossa estratégia, é construir a autoridade por meio de conteúdo e promovê-lo em mídias sociais e em mídias pagas. As postagens, elas serão feitas na rede social LinkedIn e no site da empresa. O conteúdo das postagens deve explorar o nicho de mercado e as possibilidades de negócio existentes. Ele deve ser estratégico e precisa fornecer informações que vão ajudar o cliente no processo de aquisição do produto ou serviço e contribuir para que ele passe pelo funil de vendas. A dor do cliente deve ser trazida à tona constantemente, como, por exemplo, os prejuízos e as desvantagens que ele tem em não ter adquirido ainda os serviços da empresa. Um dos focos dos conteúdos é ajudar o público-alvo a entender as suas dores e fazer da empresa uma referência na solução daquele problema. A principal vantagem da estratégia de criação de conteúdo é a atração dos visitantes de uma maneira orgânica. Principalmente nas redes sociais, as pautas das postagens precisam ser trabalhadas de modo a serem compartilháveis e devem estar de acordo com o contexto do público-alvo. O conteúdo mais aprofundado deve ser disposto sempre no site da empresa, e, dessa forma, as postagens feitas nas redes sociais devem incluir links de acesso ao site, aonde os usuários podem se aprofundar mais no conteúdo, sendo essa uma estratégia de geração de tráfego para o site. A terceira etapa, que é a etapa de vendas, a estratégia aqui é a elaboração de materiais expositivos contendo exemplos de trabalhos realizados, o catálogo de serviços e o material contando as estratégias de pagamento a serem disponibilizadas para assadar as dúvidas dos clientes. Ainda, os contatos profissionais dos consultores e vendedores devem estar disponíveis em todos os materiais expositivos. Esse é um resumo do meu trabalho. Muito obrigada pela sua atenção e tenha um ótimo dia!